Olá pessoas maravilhosas, estamos começando um quiz novo aqui neste canal maravilhoso, que é o quiz da Life Conference, com esses profissionais maravilhosos da Life Farm. E hoje temos a presença de Valadino. E temos a presença de Charles. Explicando as regras para vocês que não tiveram a oportunidade de viver o seu passo-re-passo, a torta na cara, é o seguinte, 5 perguntas para esses dois seres humanos assim, combinandinhos maravilhosos. Errou, levou a tortada. Bateu, demorou 5 segundos para responder, levou a tortada. Bateu, acertou, dá a tortada no outro. Coisa maravilhosa, a gente está aqui propondo a loucura. Seis horas e porra! Estão preparados, devidamente preparados, querem fazer o... vai ficar de óculos? Não muito, mas estou. Não muito, mas tá, ok. Primeira pergunta. Quem é um artista responsável pela ilustração da capa do livro Neuromancer? A. Manuel Hernandes B. Félix González C. Johan González E D. Félix Hernandes 1, 2, 3 e já! Quais são as opções? Perdi! Quando a gente foi começar as gravações, né, o microfone caiu na minha cabeça, eu fiquei um pouco desnorteado. Isso pode ter atrapalhado um pouco a minha performance durante a brincadeira aqui. Acertou. Ok, acertou. Levou o torto na cara! Eu vivi suave, eu vivi... Eu quero um aumento. Entre os palestrantes da conference, quais deles participam da produção do Spider-Verse? A. Cris Costa e Felipe Beckmann B. Bible e Lizê Calandro C. Bible e Abel Vargas E D. Liziane Calandro e Felipe Beckmann 1, 2, 3 e já! E aí? A última. Lize Calandro e Felipe Beckmann? É a última? É. Errou! Era C, eu acho. Era C, eu acho. Era C, Bill e Abel Vargas. Ih, pegou no cabelo. No cabelo, não. Terceira pergunta. Preparados? Preparados. Qual palestrante da conference trabalha no estúdio que fez a abertura de Game of Thrones? A. Nimin B. Sushi C. Minxi D. Chun-Li 1, 2, 3 e já! O Minxi Minxi. Isso é isso. Porra, vai tomar no... Foi mal. Eu vou na próxima, eu vou de cima pra baixo. Quarta pergunta. Na conference de 2018, quem ganhou ao Acom Battle de 3D? A. Pedro Conte B. Diego Maricato C. Fábio Bispo E D. Gus Soares 1, 2, 3 e já! Pedro Conte. Pedro Conte. Eu não tava. Eu não tava. Toda vez que eu errei, eu tinha a resposta certa na minha cabeça na hora. Mas eu resolvi falar a resposta errada. Pra ver a felicidade do rosto daquele menino, eu gosto tanto do Paladino. Última pergunta, meus amores. Qual artista que esteve na conference de 2018 participou da produção do game Prince of Persia? A. Rafael Grassetti B. Rafael Valaperdi C. Rafael Lacoste Ou D. Rafael Sanzio Calma, calma. É 1, 2, 3 e já. Espera. 1, 2, 3 e já. Bola Lacostão Como é que eu me senti tomando a torta na cara Se eu deixei, né Eu não me importei muito Porque a gente não pode vencer todas, né A gente tem que ter um pouco de humildade também Pra deixar outra pessoa ali Entendeu? Participar Senão não fica interessante pra vocês que estão assistindo A verdade é que Tudo foi planejado Tudo foi uma tática de marketing Pra ganhar o amor do público Primeiro desafio, pessoas Foi isso, muito obrigada pela participação de vocês Espero que vocês tenham se divertido Desculpa qualquer coisa Eu ganho por ti, por ti? Você ganha um apoio moral Obrigado, eu acho que já é alguma coisa Vai gerar alguma coisa